É o Niyak cheguei em Brás, ia dar choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar progato Pediu pra eu te botar e eu boto um compressão Então vai Jessy e prepara na rabatomata É o Niyak cheguei em Brás, ia dar choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar progato Pediu pra eu te botar e eu boto URL Então vai Jessy e prepara na rabatomata Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Tchau, tchau.